O meu biscoito diz, será abençoada com muitas crianças. Onde abençoada? O meu diz, muito dinheiro irá surgir no seu caminho. Eita, tudo bem com a vovó? Tente pelo menos parecer preocupado. Eu vou sair na capa de uma revista. É o que diz no biscoito? Não, eu recebi um e-mail. Tá legal, quem pegou o meu capelo? O senhor do tempo? A mãe natureza. Não, é sério, minha peruca. Já perdi meu cabelo uma vez, não posso perdê-lo de novo.